O distanciamento social, a rotina de limpeza, as ligações em vídeo para trabalhar ou para estar perto de quem se ama. Ansiedade, saudade, cansaço. O ano não foi fácil. Trouxe lições aprendidas a duras penas. Se colocar no lugar do outro. Agir pelo bem de todos, ao mesmo tempo em que cuidamos de nós mesmos. A virada de ano renova nossa esperança. Queremos um 2021 cheio de troca, afeto e possibilidades. 2020 nos fez mais conscientes de que a vida é agora e pode estar por um triz. Ainda bem que temos um ano novo em Folha pela frente. Sistema Jornal do Comércio de Comunicação Sistema Jornal do Comércio de Comunicação